Bom, no programa de hoje a gente falou bastante em tecnologia. E a nossa repórter Beatriz Mendes vai trazer uma história de um produtor que vem investindo, sabe em quê? Em energia solar. Além de reduzir bastante os gastos na propriedade, ele também vem ajudando o meio ambiente. A produção de leite do seu José Pinto e de outros sete produtores ainda é pequena. Cerca de 250 litros de leite por dia. Eles fazem parte da Asprogel, a associação de produtores da comunidade São Geraldo, em Giparaná. Mas ele teve uma visão grande. Um mineiro que mora em Rondônia há 31 anos resolveu investir em tecnologia na propriedade para reduzir os custos da produção de leite e também do consumo próprio. E assim ter um dinheirinho a mais no final do mês. Seu José resolveu investir na energia solar para a propriedade. Meu genro veio e me deu orientação que seria bom eu colocar energia solar, né? Então eu tomei uma ideia com a esposa, né? Que claro que a esposa tem que dar as ideias dela. Então ela falou que poderia ser bom. Segundo o seu José, no início ele não acreditava muito no benefício dessa tecnologia para o meio rural. Mas acabou gostando da ideia. Assim como de outras inovações que tem facilitado a vida dele no campo. Eu nem acreditava muito que a gente não tenha esse conhecimento de energia solar, né? A gente via sempre, assim, passar na televisão, né? Mas pra mim aqui, inclusive, eu não sabia. Eu não tinha essa orientação. É que agora a gente no sítio não tá aquela pessoa isolada, mas aqui a gente tem internet, né? Já tudo, já é uma ajuda. Segurou o povo na zona rural, né? O investimento que o seu José precisou fazer aqui na propriedade para ter a energia solar ficou em cerca de 25 mil reais. Mas de acordo com os cálculos, em cerca de 5 anos ele já conseguiu pagar o financiamento que precisou fazer. E pagar com o dinheiro que vai sobrando da economia que ele está fazendo ao aderir à tecnologia. Eu já vi muita diferença do talão de energia, que antes eu pagava 240, foi até 248, pra voltar pra 63, agora esse mês foi 67. Sendo que não deu, sei que é sol ainda, né? Sempre agora é chuva, tempo de chuva. Mas eu acredito que pra, quando parar ou diminuir um pouco a chuva, vai dar uma diferença de 100%. Esse empreendimento vai tocar tanto o resfriador de leite dele como toda a residência. Então ele vai ter um abatimento na sua conta aqui geral de todo o consumo desse sítio. Porque aqui a gente vê inovação, não só com relação a questão de custos, do que ele está deixando de gastar com outro tipo de energia, mas ele está fazendo um bem aqui pra humanidade, que está trazendo energia limpa pra sua propriedade. E consequentemente, trazendo benefícios pras gerações futuras com relação a questão da energia limpa. E o seu José pode acompanhar o consumo e o armazenamento de energia pelo celular, o que deixou o produtor ainda mais feliz, já que hoje ele consegue usar a tecnologia em favor do crescimento. Se você não investir, a gente fica sempre pra trás. A gente não pode, igual hoje, a gente tem de acompanhar a evolução, né? As coisas vêm evoluindo, a gente tem de acompanhar. Se a gente ficar naquele tempo de antigo, a gente vai ficar sempre pra trás. Tá aí, tecnologia alinhada ao conhecimento dá nisso. Lucratividade pra você, amigo do campo. O programa SIC Rural vai ficando por aqui. A gente queria agradecer a sua audiência, você que participou do programa, você que participa durante toda a semana, nosso muito obrigado. É o 999251244, pra que você possa entrar em contato com a gente. Daqui a pouquinho o programa já estará no site rondorural.com. E a gente queria agradecer pra você imensamente, em qualquer canto desse estado de Rondônia, a sua audiência todos os domingos aqui com o programa SIC Rural. Tá vindo aí Devoção Sertaneja, com Cleve Serafim. Um forte abraço e até domingo que vem. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto